E aí, jogou o latal! Jogou o latal, e aí! Jogou o latal, e aí! Mamãe, tá chegando o latal! Mamãe, vamos montar nossa árvore? Sim, vamos montar a árvore! Vamos lá montar! Que linda! Pintinho amarelinho, vamos começar colocando as bolinhas coloridas! Pegue as bolinhas e coloque na árvore! Bolinha vermelha! Bolinha vermelha! Bolinha branca! Bolinha rosa! Bolinha azul! Bolinha verde! Bolinha amarela! Muito bem, Pintinho amarelinho! Bolinha laranja! Bolinha roxa! A nossa árvore ficou muito bonitinha! Agora, Pintinho amarelinho, o que está faltando na nossa árvore de natal? Azulzinha e o infelizinho! E aí! E aí! Tô feliz! Agora está faltando a estrela! Agora a nossa árvore está completa! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí!